Essas paredes guardam muitas histórias de luta, de superação, como a do Gabriel, que está vencendo um câncer. Mas eu estou melhor agora, eu estou me sentindo forte. Já tem dois anos que a gente está aqui no Araújo Jorge, foi um ano de tratamento e já um ano de remissão. Então assim, só agradecer a Deus mesmo por ter dado tudo certo, foi muito tranquilo, foi difícil assim as químio, a rádio. A Lara e a mãe dela, a Gerivan, também continuam fortes na batalha. Já tem um ano, um ano e três meses que a gente está aqui, um tumor que deu, medula bastona, e está assim, graças a Deus agora está amenizado. A Lara e o Gabriel são alguns dos 6 mil pacientes que buscam o Hospital de Câncer Araújo Jorge em Goiânia todos os meses. A unidade que existe há 67 anos destina 92% de seus atendimentos ao SUS e hoje é a principal unidade de saúde para o tratamento oncológico do Estado. Tratamento de quimioterapia, radioterapia, pediatria, a gente é o único que tem o serviço de pediatria aqui no Estado atualmente. Então assim, a instituição, ela trabalha para todos os municípios goianos, ela atende os 246 municípios goianos, então ela é referência na oncologia no Estado de Goiás. O Araújo Jorge também é o único hospital em Goiás cadastrado para realizar o transplante de medula óssea pelo SUS. Só este ano já foram 28 procedimentos que salvaram vidas. A diretoria está conseguindo melhorar esse trabalho através de um apoio que está vindo do Ministério Público do Estado de Goiás. Nós vamos ampliar os leitos e ampliar, reformar e dar mais conforto. A gente vai possibilitar mais atendimento e conforto para os pacientes através dessa parceria com o Ministério Público. E o custo de tudo é bem alto, por isso eles precisam contar com os parceiros. Como que a gente consegue manter as atividades? Através das doações, das parcerias, das emendas parlamentares, do apoio do Poder Público e de toda a sociedade civil. Então o complemento dessa receita que nós precisamos para manter e melhorar as nossas atividades vem através do apoio que a gente recebe da sociedade civil. Pelo terceiro ano, o Hospital Araújo Jorge é um dos beneficiários da campanha Natal para Todos desenvolvida pela Record Goiás. A unidade vai receber parte dos alimentos que são doados por vocês aí de casa, nossos telespectadores. E isso vai fazer a diferença para muitas famílias carentes. Essas campanhas são essenciais para a manutenção das atividades, para que possamos conseguir dar suporte assistencial para os pacientes que não têm condições, por exemplo. O que dessa doação da campanha Natal para Todos um pouco vai para o setor de nutrição, que vai para o preparo das refeições dos pacientes que estão internados. O restante a gente faz cesta e distribui para os pacientes que precisam de doações. A campanha Natal para Todos existe há 10 anos e já arrecadou mais de 140 mil toneladas de alimentos. Para quem é paciente aqui, essa é uma forma de apoio integral, num momento muito difícil da vida. A doença já tem uma carga muito pesada. Além de toda a questão física, ela tem um abalo psicológico e financeiro. Então, toda vez que o paciente recebe um apoio, que eu não digo nem que é da instituição, é a sociedade que está fazendo para esse paciente, faz a diferença. É uma preocupação a menos, é um gesto de amor e fortalece o paciente e a família, que a família também fica muito vulnerável na situação. Você pode doar os alimentos não perecíveis até o dia 13 de dezembro na sede da Record Goiás, que fica na T9, no setor Bueno. Daqui, eles são encaminhados para os beneficiários, que nesse Natal não falte comida, desenhos para colorir e nem sonhos, que ainda serão realizados. Andar, brincar, voltar para a escola. Eu quero ser dublado de um filme. Você quer dublar que tipo de filme? Desenho, de terror? Desenho. Desenho infantil.